E aí galera, beleza? Primeiramente, forte abraço especial a todos vocês que vêm acompanhando o canal Bora Brasil Tô aqui com meu pai, né, que é taxista aqui em Francisco Sá E aqui também tá aqui minha mamãe Oi! Eles acabaram de chegar aí de Montes Claros, né? E tava comprando alguns produtos de limpeza pra gente tá doando aí para o asilo Igualmente também, a galera quiser doar qualquer coisa pro asilo, é só entrar em contato, o telefone é o... 3233-309 3233-309? 309 É isso aí gente, anote aí, beleza? Porque que produtos de limpeza sempre é bem-vindo Inclusive mesmo como qualquer coisa que mandar pra lá, né? Roupas, calçados, né mãe? Alimentos, é muito bom também Porque mesmo o pessoal tendo aposentadoria e tudo Às vezes esse dinheiro vai tudo pra consulta, pra exame E às vezes aperta um pouquinho, beleza? Então sempre é bom tá doando aí qualquer coisa aí que seja útil para o asilo E mais uma coisa galera, é o seguinte E sobre Pandora, amanhã o veterinário Caio tá indo lá em casa, né? Pra poder falar sobre o ocorrido, né? Ele vai explicar realmente o que que aconteceu ali por causa que ele tinha feito o exame nela Um dia antes E até tinha falado que tinha que fazer o ultrassom Pra tá vendo o que que era um carocinho que tinha na barriga dela Esse carocinho aumentava, depois diminuía, aumentava, diminuía E pelo visto tudo indica que esse caroço estourou dentro dela, né? E também vai dar, vai tá dando aí o resultado do terceiro exame de barão Ele já passou por três exames, né? E agora vai ser o resultado do terceiro Então, continua acompanhando aí E aí, bom ou não? Cadê a dona Fran? E aí, brode? E aí, menina E aí, menina E aí, menina E aí, menina E aí, como você tá? Jóia Você tá lembrando de mim? Tá lembrando de mim? Tá lembrando de mim? Eu não sei o que eu faço errado Ai, Jesus E aí, menina Olha onde é que eu tô fechada E aí, capotando E aí, como você tá? Jóia, bom demais E aí, calma E aí? E aí, como você tá? a 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